Vá ao banheiro pelo menos uma vez. Mesmo que você não esteja com vontade de fazer xixi, de fazer cocô, nada disso, mesmo que você não esteja com sede, vá ao banheiro. Levantar e ir ao banheiro é apenas uma desculpa para quê? Para você esticar as pernas, melhorar a circulação do seu corpo, fazer o sangue sair das coxas, ir para a barriga, para o cérebro, qualquer coisa assim, tá? Então, é importante que você consiga respirar melhor durante alguns minutos, em pé, relaxado, enquanto você vai ao banheiro se espreguiça, tenta se espreguiçar, faz alguma coisa assim, algum tipo de alongamento. Esse tipo de procedimento, esse pequeno alongamento que você faz enquanto você vai e volta do banheiro, vai te deixar mais relaxado, vai te deixar mais tranquilo, vai valer como um pequeno descanso, um pequeno descanso ao longo da prova. Então, você sai da sala, ainda que seja uma caminhada de 10 metros, de 20 metros até o banheiro, você vai dar alguns passos, seu sangue vai circular melhor e isso vai te ajudar a voltar mais restaurado, mais recuperado, com mais foco, com mais concentração para continuar a prova. E, pelo menos uma vez, tá? Mas se precisar fazer duas, não tem problema, se precisar fazer três, também não tem problema, você fala que vai no banheiro, tá? E lá no banheiro ninguém vai estar te vigiando também, então você faz o que tiver que fazer, ok? Vamos seguir. Essa...